A importância do casar é realmente incentivar o pequeno e médio empresário do mercado de casamento. É um mercado realmente incrível, que movimenta bilhões, que tem muita gente criativa, desde aquela senhorinha que trabalha na casa dela, criando produto com as próprias mãos, até empresas que hoje tem 200, 300 funcionários. Mas o bacana do casar é realmente isso, é ajudar a movimentar a economia e ligar, levar esses fornecedores até as noivas. O Nordeste, a região do Nordeste, é a segunda que mais movimenta dinheiro desse mercado gigante de casamento. Então é óbvio que a gente tinha que estar aqui. O Recife é uma região incrível, é riquíssima, os eventos aqui são sempre maravilhosos e impecáveis, os fornecedores realmente surpreendem muito a gente, então a gente não poderia faltar. Bom, a Lídia é a nossa parceira há três anos, com certeza sim, um super acerto que a gente fez na região, todo mundo é super competente, super bacana, todo mundo vestiu a camisa do casar, são tão pais do casar como a gente. Vai ser um sucesso, vai ser a melhor, cada ano tem que ser melhor. Tchau, tchau.